Bom dia, Leste, Nordeste, Minas! Salve o som! Eu tô legal, na hora boa, na hora sagrada, chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o Balanço Geral. A partir de agora, Jequitinhon, Emucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce e Vale do Lítio. É destaque aqui na telinha. Um show de informação, notícia atualizada e entretenimento. Sim, na pegada do BG, com a assinatura da pioneira TV Leste, é? Balanço Geral, com Nicomédias Felício. Isso mesmo, eu aqui, você e parceria que deu certo. Abrindo mais uma semana de bênçãos. Não me abandone, vem comigo. 29 de janeiro de 2024, eu avisei que o ano tava acabando, janeiro tá indo embora já. E o BG já está no ar, com imagens ao vivo da nossa supercâmera no Pico da Ibituruna, mostrando a região do bairro São Tarsísio. Aí, aí, o aguaceiro aí me assusta, hein? O aguaceiro me assusta. Olha, tem chovido muito lá nas regiões de cabeceira, né? Nosso Deus do céu, olha aqui, cantão d'água. Ô, São Tarsísio, vamos firme, vamos firme! É, tem também imagens ao vivo da câmara que fica instalada no pédio da TV Leste, mostrando a BR-116 ao fundo da Ibituruna, mas dá pra ver daqui, ó. Daqui que eu digo da câmera, né? É, 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 é. Olha lá, olha o volume da água do Rio Doce. Nossa, nosso Deus! Rapaz! E o sol, olha lá o sol, olha o sol, olha o sol. O sol, olha, é que é a terra natal dele, né? É, a temperatura pode chegar a 32 graus. Umidade relativa do ar, variante 55 e 100%. Viva, Valadares, viva o Leste e o Nordeste de Minas! Vem comigo, porque tem informação no ar. E o balaio tá cheio, ó!